Fala galera do The Best Boquênio, muito bom dia, hoje é sábado dia 24 de julho, tudo bom meus amigos? Vou fazer hoje alguns vídeos aí para abastecer o canal, como eu já expliquei para vocês várias vezes, eu não moro aqui no sítio, só venho no final de semana, no final de semana para mim é muito corrido, que tem que ver os cachorros todos, medicamentos, enfim, da mais geral aqui no sítio, tem certas coisas que só a gente tem que fazer né, e lembrar vocês que ainda tenho dois filhotes disponíveis, um macho e uma fêmea, da cuida do Shogun, com a Honda, galera, esse casal aqui é muito bacana, uma estrutura muito boa, o macho, cara, enfim, quem quiser me chama aí que eu mando vídeo, eu faço, tiro umas fotos, mas volto a repetir, o cachorro é muito bacana, muito bacana mesmo, eu vou mostrar eles aqui, eles estão juntos, a fêmea ainda está um pouco magra ainda, mas graças a Deus já está bem melhor, ela pegou uma virose feia, tadinha, que ela emagreceu bastante, porque eu não estava nem mostrando ela aqui, porque ela estava muito magrinha né, mas agora ela está ficando com o peso ideal, com o peso certo dela, beleza meus amigos, vou virar aqui a câmera para filmar para vocês, aí galera, está disponível, esses dois aqui, esse marronzinho, essa aqui é a fêmea, e esse macho aqui ó, aí ó, esses aqui já foram vendidos, esse daqui, ele está indo para a Bahia, esse daqui vai para São Paulo, para Lins, e aquele ali, ele já foi vendido aqui para o Rio mesmo, o rapaz até fez o fenteado dele, e essa semana, um domingo, vai pegar ele aqui, desceu bastante, ele é filho do Marroco, olha o cachorro bonito, galera, olha aí, a cor do Sanderbeste do Kermit, faz uma pose bonita, cara, esse cachorro também é fantástico, ele está indo para a Bahia, esse daqui está indo para São Paulo, e esse aqui está disponível, estou falando hein galera, o cachorro é extraordinário, esse casal está disponível, o cachorro tem uma estrutura muito bacana, vai agregar em qualquer canil, com certeza, olha aí, está com três meses, e a fêmeazinha aqui ó, valeu meus amigos, vou virar aqui, para me despedir, galera, então como eu falei, tem esses dois filhotes disponíveis, eu tenho também uma cruza bem bacana, mas que infelizmente, dos três, só ficaram, um morreu, uma fêmea morreu, então eu tenho um casal da cruza do Grifo, com a Hanna, Hanna filha do Drogon, Grifo, filho do Big Oro, então, não preciso nem falar, não estou nem mostrando, espera, está com uma semana, cinco dias, sei lá, alguma coisa assim, top viu, muito bacana mesmo, mas, não agora, para frente, eu vou mostrar eles, estou com uma outra também, que eu vou receber, do amigo meu Bruno, lá de BH, que é a cruza do Marroco, na cadela dele, uma cadela muito bonita, a cadela é filha do Zila, ou seja, por aí vocês conseguem ter uma noção daquilo que eu estou falando, quem quiser de fato galera, não é por favor, não vamos perder tempo não, quem quiser de fato, me chama aí, esses dois que ficaram aqui, que é filho do Shogun, com a Honda, estou fazendo um preço bem bacana, porque como eu falei, já tem mais ninhadas aí, tem uma cadela que eu estou esperando confirmar a preencheza dela, então eu preciso vender cachorro, para abrir espaço, para que venham outros, tá bom, pessoal, para quem chegou até aqui, não esquece não, eu quase não peço, dá um like aí, compartilha com os amigos, no grupo de vocês aí, para quem possa estar assistindo, tá bom, eu vou fazer um outro vídeo daqui a pouquinho, mais específico, eu estou com um cachorro aqui, tem um ano e oito meses, mais ou menos, o cachorro é muito bonito, muito bonito, eu arrisco dizer que é o cachorro mais bonito que eu tenho aqui, ele tem uma cerneira bem bacana, uma estrutura muito bonito, uma cor de pelo muito bonito, o cachorro é sensacional, mas ele é agnata, então nós não cruzamos ele, nós nunca cruzamos ele, é... porque pode ser que os filhotes venham a herdar esse problema nele, e a gente não quer problema nenhum, o nosso intuito aqui é selecionar sempre os melhores, para que possa ficar aqui, né, então galera, eu estou... R$ 1.500,00, vou vender ele, para quem quiser aí como pet, não é para reproduzir, galera, vamos ter consciência, porque vocês podem estar aí produzindo cachorro com magnatismo, né, e isso não é legal, não é saudável, né, mas o cachorro é muito bacana, e mais para a gente aqui, como eu falei, a gente seleciona os melhores para que possa ficar aqui, para que possa fazer parte aqui do nosso projeto, quem quiser me chama aqui no zap, que eu passo, cachorro é extremamente idócio, extremamente idócio, muito bacana, bom para quem tem aí uma família precisando do cachorro para fazer companhia, super indico, o cachorro é sensacional, ele, ele não se dá bem com o outro mágico, como a maioria do pit monstro, né, valeu galera, então qualquer coisa me chama aí, que eu mando foto dele, mas daqui a pouco eu vou ver se eu faço um vídeo dele, para mostrar, The Best Boqueno, um abraço!